O que temos aqui? E eu achando que éramos especiais? Pessoal, esse aí é o Pagamã. Hangman. Tanto faz. Que tipo de missão é? Todos aqui são os melhores. Quem eles chamaram pra ensinar a gente? Capitão Pete Maverick Mitchell. Eu vou ser bem direto. Você não era minha primeira opção. Você tá aqui a pedido do almirante Kazansky, também conhecido como Iceman. Ele acha que você ainda tem algo a oferecer à marinha. O que é, eu nem imagino. Com todo respeito, senhor, eu não sou professor. Só pra não criar expectativa. Bom dia, aviadores. Aqui é o seu capitão. Largaram. Vamos nessa. Em três. Dois. Um. Vamos pro combate. Num nível que nenhum piloto vivo já viu. Nem mesmo ele. Se parar pra pensar, tá morto. Acredite. Meu pai acreditou em você. Eu não vou cometer o mesmo erro. Alguém não vai sair vivo disso. Esses são os seus pilotos. Se algo acontecer a eles... Mata no ar! Mata no ar! Na direita! Você nunca irá se perdoar. Agora não tem mais volta. Vamos! Qual é? Já tá se divertindo? Tchau! Tchau, tchau.